Olá pessoal, meu nome é Vanessa, sou estudante de fisioterapia na Universidade de Pernambuco, o PE Campos Petrolina. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre o papel da testosterona na hipertrofia muscular. Bom, a testosterona é um hormônio que nos homens é produzido principalmente nos testículos e em pequena quantidade no córtex da suprarenal. Já nas mulheres ele é produzido no córtex da suprarenal. Esse hormônio estimula a síntese proteica e tem um efeito anticatabólico. Ele possui dois efeitos, um efeito direto e um efeito indireto. O efeito direto é quando o hormônio neutralizante vai agir diretamente com os testículos, fazendo com que ele libera a testosterona, que será captada pelo músculo. Já o efeito indireto é quando ele ajuda na liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, para que esse se junte com o IGF-1 para inibir a degradação de proteínas, aumentando assim a massa. Agora eu vou falar um pouco sobre a função da testosterona no treinamento resistido. Bom, as adaptações na fase inicial do treinamento de resistência refletem uma resposta hormonal que servem de mediador às adaptações do sistema neuromuscular que irão aprimorar a força muscular. A testosterona e o hormônio do crescimento são dois hormônios primários que afetam as adaptações ao treinamento de resistência. A testosterona atua na hipófise anterior, acelerando a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, que junto com o IGF-1 irá inibir a degradação de proteínas, aumentando assim a massa muscular. E interage com a função do sistema nervoso para aumentar a produção de força muscular. Uma única sessão de treinamento de resistência induz a elevação de curta duração da testosterona cérica e redução do cortisol, com maior resposta em homens do que em mulheres. O treinamento de resistência em homens faz aumentar a frequência e a amplitude da secreção de testosterona e do GH, criando assim um meio ambiente hormonal favorável ao crescimento muscular, que é a hipertrofia. Em contrapartida, a maioria dos estudos não conseguiu demonstrar modificações nas concentrações de testosterona e GH com o mesmo treinamento em mulheres. Isso pode ser explicado de acordo com a produção de hormônios de cada sexo. Já em concentrações elevadas de testosterona, como no caso de atletas que tomam testosterona injetável, ela vai fazer com que o testículo atrofie. Justamente porque a grande quantidade de testosterona vai fazer com que o corpo entenda que não há mais a necessidade de produzi-la, diminuindo assim a sua produção. E isso vai gerar várias complicações, como a impotência, a maior gordura corporal, a afinação na voz, ginecomastia, que é o aumento da mama, e maiores chances de desenvolver o câncer. Bom, resumindo tudo o que foi dito, o papel da testosterona na hipertrofia muscular é criar um ambiente favorável ao crescimento muscular, juntamente com o hormônio do crescimento.